A limpeza urbana é muito importante para evitar doenças, evitar acúmulo de lixo e deixar a cidade limpa para a população. Poder usufruir melhor da cidade. O que me deixa mais feliz é ouvir um obrigado do morador, ter a atenção deles também, que são poucos que dão atenção. Cigaria é uma coisa de extrema importância para a população. Apesar de ser uma profissão que muitas vezes é discriminada por muitos, ele representa muito para a população da cidade. Música 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 Muito obrigado ao Colégio Moranguinho, em nome de todos os garis, da região de São Pedro. Muito obrigado, estou muito feliz. É isso aí. Música 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 Música